Primeiramente, meu nome é Djalma Lima Matos Neto, sou aluna da casa, vai fazer cinco anos agora em maio, e sou aluna da professora da tia Regina, que toca o piano e acordeão. Na minha vida, como era antes, ela me ajudou também na parte escolar, em matemática e inglês. Estou sendo um dos melhores alunos. E a música, né, que me incorporou, que me fez ver que o mundo pode mudar muito para melhor, e aqui super me acolheu, me ajudou. E hoje, eu só tenho a agradecer a tia Wagner e a tia Regina, que me apoiaram, me ajudaram. A música tem um papel forte quando se trata de amor. E eu desejo ser, no futuro, pianista, acordeonista e juiz de direito. A família em si, que super amo. E a casa de voa Dedé, que abriu portas para milhares de pessoas e também para mim. E hoje, só tenho agradecimento. Palavra simples, pequenina, formada por quatro letras. Amor. E essa foi a frase que me tocou muito.